que linda que ela está minha gente olha que lindeza e o cabelo com direito a moranguinho no cabelo é morango menina tira a mão vira pra lá oxe que uva menina é morango dizemos que ela quer uma uva na presilha eita eu acho que é um morango tá linda quer colocar o outro não não diz ela que vai só com um e você vai ficar suzy você vai não nem você não vai não um bom dia pra vocês tudo bem bem vindos e nós estamos no clima e nós estamos no clima de festa junina julina é julina esse final de semana tem duas festas que nós irmos e ninguém tem roupa ninguém tem camisa xadrez você tem duas eu vi até agora você tem duas eu não tenho as crianças não tem gente hoje tem festa na julina na escola deles e amanhã tem festa no vizinho aqui também peça junina e aí nós estamos indo ali para ver se a gente encontra pelo menos uma camisa né amor uma camisa para os meninos eu acho que tem que agora nessa época eu acho que esse dia que nós vamos lá dia tinha aí né nós vamos tentar comprar uma camisa para eles lá então estamos indo né calma vamos lá tem uma dança para o pessoal vim cá mostra o pessoal com isso só um spoiler cabelo vim cá cá ontem saiu uma dança lá na escola tem ó como é que é a dança tem um problema sério para os joguinhos gostam diferente de a dança e vamos passar 과eredo que é minha 걷a de manhã tá mais dano é não mas você dança aí tempo todo entra aí O pessoal não está acostumado com você. Vai lá. Mostra só um pouquinho. Vai lá. Vai, Tãoão. Eu vi esse. Ah, vamos lá, gente. Vamos lá, porque senão o dia passa e a festa deles é cedo, gente. Começa às 5 horas da tarde. Vamos lá. 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 essa eu gostei aqui, mamãe é, essa já é mais tombada é, vou levar essa precisando de um negócio desse aqui, gente de silicone, sabe? esse daqui é cabo de madeira esse daqui é cabo de madeira olha esse, esse é muito grande vamos levar esse aqui quanto que é? não sei não é, quatro reais vamos levar esse aqui achamos o que você quer? nós viemos aqui para o brinquedo, menina? nós viemos aqui para esse aqui, experimenta que bonitinho, Mica tem uma vermelha você quer vermelho? não tem vermelho não tem vermelho, não amarelo aqui, gente achamos rodamos quanto que está? sessenta 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 quanto? essa nossa, mãe esse ponto está dando para ver do outro lado esse daqui deve ser mais ainda nossa, mãe, não acredito não essa deve ser mais barata porque esse porinho aqui está bem diferente mãe, eu podia ir com essa? mãe, eu podia ir com essa mas só com as asas não eu podia tirar as e eu podia ir com essa filha, olha o tamanho desse vestido filha tem que ser pequenininho mas não é não é de no junino também, né só que é para baby não é aí, Adria deixa eu ver e aí, experimenta, Adria vou experimentar a camisa tá vendo? tem um negócio que você bota na calça aí, ó pronto, já enfeita a calça também essa não tem preço, não? tá vendo, gente? aqui, um paninho fininho ó vê que o pano da de lá deve ser diferente, né? porque é sessenta qual que você quer? ó, a Micaela está pegando um brinquedo é só um vai, maminha? mãe combinou não? esse aqui é maior aí, ó esse aqui é bonitinho vai ficar do lado assim, ó aqui, Micaela, ó ah, gostei desse, amor vou colocar esse aqui vou querer um desse aqui que gracinha ó, Micaela, olha isso que lindo gostei desse aí, Micaela ah, esse aqui já é o arquinho esse aqui é mais fácil pra colocar ó, gente, que gracinha vou levar um pra Suzy? ih, vai levar um pequenininho pra Suzette tá lindo, Micaela eu acho que eu gostei desse pronto, vamos levar esse aqui serviu? gracinha como é que é, Calan? ah, porque a Micaela gosta de pegar uns brinquedos e o Naga não arrancar eu achei ele aqui vê, gente é a metade inglês e a metade português amei tá muito pra frente, né tá pequeno pra você não, você é de criança, né deve ser é de criança e, Caelas, você vai querer qual? desse aí mesmo? Caelas já escolheu então tá ah, tem mais tem um monte proibido abrir a embalagem não pode abrir, viu, gente? quanto ano você vai fazer? as crianças pegaram, gente o que já estão aberto, tá? eles não abriram, não tem uns abertos aqui aqui, ó tem um monte aqui já dá pra escolher aqui tá tudo amarrado é, já vem com o arquinho ah, que linda você ficou né, gente? ó aí, Adria que tal, Adria? ah, não mas agora tem que entrar no clima, né com essa cara você não tá no clima de festa, não nós estávamos naquela loja lá, gente mas não deu pra trazer nenhuma camisa de lá eu achei muito cara pelo paninho, sabe? que era e não achei pra mim com ela a única que eu gostei uma sainha mas aí a moça falou que era conjunto aí não podia vender só a saia aí ela falou você quer a saia pelo valor do conjunto? ah, não não quero não então mesmo aqui volta na loja procurar ver se acha alguma coisinha o coração tem camisa lá que dá pra dizer que dá pros meninos sabe? mas eu vim olhar que se tivesse alguma coisa que interessasse assim que não fosse tão caro porque aquelas lá não achei que tava legal não você vai vestir só uma vez? só no caso né? nessa ocasião olha que gracinha não, essa daqui é pra mim ah, tem algumas aqui aí, tá vendo? olha, gente assim, ó é 85 mas você vê que vale a pena olha aqui, ó tecido grosso é, mas é hã? olha aqui a diferença de tecido é 85 mas é um tecido é bom, normal, né? que você vê que vale a pena sabe? ah, que legal tem mais não, essas aqui já não são também não precisa ser bem xadrez não né? pode ser vermelha e aquela lá que estava lá no manequim nossa, Mica cuidado cuidado não mexe não não mexe não o que que tá solto aí? não mexe não é a base que tá solta é, não tem muitas opções mas tudo bem às vezes dá pro final, né? vamos ver é uma loja grande aqui, gente ó tem muita coisa deixa eu ver se tem mais aqui ah, é porque essa daí você coloca por baixo ai, que linda não, é porque você coloca por baixo, amor você coloca uma coisa preta por baixo e ela por cima ah, mas eu gostei ah, é só um negocinho, tá, gente? fininho, ó uai, mas ela não tem ah, tá é só os cortes assim, ó aqui, ó tipo assim, ó não, essa aqui é a blusa eu tô falando assim ela corte assim, ó ela não tem acabamento, né? só o corte ai, é bonita ai, tá pequena, amor você tá pequena tá pequena pro Adria tá bom, Adria? achei meio pequena um pouquinho maior que essa daí eu acho que ó, essa da também tá bonita, ó 14 anos 14? uai muito grande, fica feio fica esquisito 22, Adria 23, na verdade, né? 22,99 essa daí também tá bonita qual você gostou, filho? escolhe lá, Adria olha essa ele já teve uma desse estilo aí, ó aham a cor, até os pés de cor Adria achou uma maior gostou? tá bonita essa daí 23 essa daqui também eu peguei, ó essa tá linda mostra aí o vestido, né, Kael? Kael achou um vestidinho aqui vamos lá experimentar, né? vamos experimentar esse aqui também tem essa e tem aquele tem vários aqui, né? também tem essa aqui ah não, esse aí tá muito grande pra você é não tá? se nós pegar da trás deixa eu segurar isso acho que fica menor da trás tem que ir vendo os tamanhos saímos pra comprar roupa de festa junina já resolvemos e vamos comprar carne ó, mãe deixa eu ver agora eu vou mostrar eles a dança você vai mostrar eles a dança agora? perdeu a vergonha? vai lá então não vai, vai, vai ah, nem nós chegamos aqui no mercado central, gente e eles vou mostrar aqui pra vocês ó, como tá bonitinho pintadinho eles fizeram aqui uma uma reforma aqui tá bem bonitinho aqui fora acho que lá dentro também reformaram alguma coisa lá vai, Kaelan nós vamos acho que nós vamos comer um salgadinho aqui mas nós vamos pegar também uma algumas coisas aí amanhã eu tô querendo fazer um feijão um feijão gordo, sabe? e aí nós vamos pegar umas coisas aqui eles realmente reformaram falei com você? fizeram uma reforma aqui, ó colocaram um piso novo, é? lá em cima refizeram ai, tá bonitinho tá até com cheiro de novo, né? de reforma mesmo se você ir pra lá tá com cheiro de spice de pintura aí tá com cheiro de spice, Kaelan bem bonitinho, gente eu vou pegar uma uva passa também aqui pegar o mel que eu acho que o mel aqui sai mais em conta não é? gente, lá nos mercados ontem no outro mercado que eu fui umas garrafinhas desse tamaninho assim, ó eu gosto de comprar uma garrafa grande, sabe? nós vamos pegar o mel aqui viu, Kaelan viu, Kaelan ela fica doida aqui com o mel sempre ela coloca um pouquinho nas coisas dela, sabe? hã? vamos por aqui eu nunca fui lá em cima, não? o que que tem lá em cima? nunca fui na parte de lá de cima, não quer um pastel com gilombo? hã? ah, vamos comer aqui mesmo os vinhos até sentaram tem pastel de chocolate não, pastel de chocolate não tem umas opções aqui do lado de lá também senta aí na sua perna ah, mas parece que tem pouco salgado aí mas antes fritam lá, tem ah, tá ah, tá achou o mel o coração o mel de marimbondo? pessoal tem o mel de marimbondo aqui cadê o mel? cadê o mel de marimbondo? achou? aê o coração tava procurando o alí de piquim achou aqui tem, gente o mel aqui, ó do jeito que eu gosto, né? porque tem as opções tamanhos, né? todo jeito que você quiser tem o mel de marimbondo tem o mel de marimbondo tem o que? olha aí o favão, olha ah não, isso aí tá muito escuro isso aí eu não gosto não muito mordíssimo assim, olha eu gosto quando ele tá dentro aqui, ó né? aí é bom come o favão aqui tem também o mel com coisa, gente ó abacaxi abacaxi e coco defumado nossa, deve ser deve ser um aroma, né? vambora já pegamos então vambora peguei um litro gente, eu peguei desse aqui, ó é 48 litros sai bem mais em conta do que no mercado essa daqui as abelhas livres ele tava explicando esse daqui é 57 mas é abelha de cativeiro é 3 florada esse aqui é uma só que você falou? só uma só silvestre só silvestre que o S traz pra gente esse é daqui da cidade mesmo ah, tá peguei esse daqui um litro, gente por 48 muito bom 1,400, né? quase um litro e meio, né? ah, tá é porque esse litro aqui é bem grosso aqui, ó hoje, gente é quase um litro e meio na verdade de mel pra alegria da Micaela, né? que gosta de colocar no no mingauzinho de aveia nas coisinhas que ela faz tem isso aqui safrão as farinhas cheguei aqui já fazendo mexido porque acho que vai não sei se vai ficar peraí, gente esqueci, Micaela deixa eu ver se você ligou o seu se não tiver ligado não tem jeito deixa eu ver pronto coloquei aqui pra ver se não fica ruim aí o som eles fizeram um lanche, né, gente? nós paramos lá na banquina num lugarzinho lá numa lanchonetinha lá e eles comeram fizeram um lanche e eu não comi pastel, não tava doida pra eu chegar em casa pra fazer um mexido ali e comer e aí nós acabamos que foi corrido, gente porque a festinha na escola das crianças é cedo, sabe? é 5 horas da tarde e quando nós saímos hoje já era 10 horas da manhã então foi meio corrido né? lá na pra olhar umas coisas lá na loja inclusive nós chegamos aqui e coração só me deixou aqui e voltou ali que ele foi comprar foi tentar cortar o cabelo ainda sabe? ele quer cortar o cabelo dele e das crianças então ele foi lá nós pegamos esse aqui, gente peguei esse Micaela pegou esse lindinhos uma gracinha os dois né? o Calma pegou esse chapéu o Ada não quis o Ada não quis chapéu então não pegou Oi, meu gente e aí, gente acabou que ah, Micaela lá naquela primeira loja que nós entramos lá nós fomos direto lá porque eu tinha visto as camisas xadrez lá naquele dia e eu falei com o coração assim, eu acho que lá as camisas devem ser baratas né? porque imaginei essa ocasião assim uma camisa assim só pra aquele momento assim eu achei eu não sei sabe? vocês vão discordar de mim mas eu achei 60 reais pra uma camisa daquele materialzinho pra você usar somente ali numa ocasião porque aquele tipo de camisa você não usa depois você não sai de casa né, gente? eu achei caro 60 reais aí nós fomos pra outra loja né? e nós tem as todas meninas as meninas estão aqui nós não trouxemos chapéuzinho pra você Suzete ela pode usar o seu ai que linda aí acabou que não pegamos a camisa xadrez lá fomos pra outra loja mas lá na outra loja não tinha de criança e vestido pra Micaela nós trouxemos esse aqui pra meio que ela ir pra festinha hoje então ela vai assim, né? ficou uma gracinha esse vestido ela experimentou pensa na labuta ô gente, quem tem filho aí me conta quem tem assim essa tropa grande assim com a minha quando vocês vão às compras assim como é que é? nossa, esses meninos arrumaram a confusão lá no trocador o Ado escolheu umas roupas o Cauã escolheu outras roupas em vez de cada um entrar no seu devido trocador provador com as suas respectivas escolhas e pronto, acabou? não eles misturaram tudo e aí ficou o Ado vindo cá pegar a bermuda o Cauã indo lá pegar a blusa eu falei que confusão é essa, gente? eita, meu Deus e a Micaela levou uma vida pra poder experimentar as coisas que ela tinha pegado umas que ela pegou não serviu não deu certo e aí ela devolveu não, mas você trouxe uma calça preta não trouxe? mãe, eu tô vestindo por duas ela pegou essa calça aqui mas eu queria ter pegado mais coisa, gente ter escolhido mais coisas lá sabe? só que o tempo foi foi corrido o Micaela tá precisando de mais umas coisas mas aí o tempo foi corrido e eu não pude ficar lá olhando não, sabe? e aí com eles também na verdade não é bem a gente que olha, né? que essa idade dos meninos eles que já escolhem a gente dá aquela olhada assim e tal mas é eles que tem que gostar, né? porque se não compra a gente compra chega em casa depois eles não usam, né? aí não adianta nada o Adra escolheu umas camisas e o Adra tende a pegar assim mais eu não sei assim, muita conta que pra mim tá até meio pequena gente o Adra pegou umas cuequinhas também o Adra pegou todas as camisas nesse mesmo estilo assim sabe? meio se fosse eu que fosse escolher eu tinha pegado um pouquinho maior mas ele gostou é aquele negócio, né? a gente deixa escolher porque tem que ser do jeito que vai chegar em casa e depois vai usar porque não adianta a gente escolher eles depois não usarem, né? aí o Adra pegou essa bermuda e pegou essa daqui também ué, eu achei que essa aqui não ia servir essa aqui é 16 serviu, gente ele gostou muito dessas aqui o Adra escolheu mais coisas que o Cauã, tá, gente? o Cauã fala muito e na hora não escolhe os negócios aí ele pegou essa bermuda e pegou uma camisa aqui que agora eu não sei qual camisa que é do Cauã aqui não mas tá aqui as roupas deles eu definitivamente quero depois ir na loja pra olhar umas outras coisas sabe? comprar mais roupas que eles precisam mais alguma coisa mas aí a gente tem que ir com mais tempo, né? né filha? aham isso aqui é o mel você já pode guardar ali mel? gente um litro e quatrocentos nossa, muito melhor comprar no mercado no mercado central lá no mercado central nós pegamos esse aqui é o óleo de piqui que o coração tava procurando que o dele acabou, né? peguei essa espátula aqui que eu mostrei lá pra vocês ela é bem boa pra gente mãe, tá pesado? mexendo a frigideira aí lá no mercado central também eu peguei umas coisinhas aqui gente, ó umas um pouquinho de uva passa um pouquinho de semente de girassol o que é isso? esse aqui é damasco aqui é castanha de caju sem sal, né? que eu gosto dela sem sal, sem nada aqui é um pouquinho de goji berry eu acho que depois eu vou fazer uma uma granola o que você acha? granola? uma granola bem crocante bem gostosa peguei um peguei umas delícias lá no mercado, gente que a gente vai no mercado e a gente fica doido, né? peguei uma fruta do conde e um maracujá doce o que é conde? essa fruta aqui a temoia, fruta do conde o que é conde na inglês? como que ela chama em inglês? eu já esqueci essa coisa aí já não lembro mais como que chama em inglês, não eu tô esquecendo meu inglês, gente peguei esse aqui é pra amanhã a carne que eu falei que ia pegar lá no mercado no mercado central não peguei não peguei porque eu queria pé de porco e aí andei olhando lá nos lugares lá olhei, não gostei e aí eu vim e acabei que peguei os negócios pra amanhã eu tô querendo fazer um feijãozinho gordo, sabe? aí eu peguei aqui no açougue mesmo acabei pegando perto de casa então lá no mercado central foi até rapidinho fizeram um lanchinho lá e eu peguei só umas coisinhas peguei aqui uma uma costelinha pouquinho de costelinha nós já temos bacon temos a linguiçinha ali aí aqui é uma panceta um tocinho, né? eu peguei porque ela tava assim mais carnuda tá vendo? aí eu peguei um pouco e aqui é o pé de porco que eu tava querendo aí eles já cortaram pra mim, ó amanhã eu vou fazer um feijãozinho mais especial e o meu ali já tava acabando claro, peguei o louro também que tem que ter, né? um feijãozinho tem que ter e é isso, gente agora esse aqui não parece um mamão parece mais um mamão do que ixi já tem que partir aqui, ó tá super maduro minha unha já começou a enfiar aqui só não vou partir agora eu acabei de comer esperar o coração também chegar, né? que aí a gente aprecia todo mundo vou colocar na geladeira eu acho aí esse daqui que delícia, hein? esse aqui é bom demais, gente nossa, eu ainda quero comprar um pé já quero comprar um pé bem grande, sabe? disso aqui quero plantar ali nossa, é bom demais e eu, assim sempre quando eu vou no mercado central eu pego lá porque lá ela tá tá sempre assim bem bonita, né? então é o melhor lugar que eu vejo assim pra comprar às vezes no supermercado ela já tá escura aí eu acho que ela tá muito mole eu não gosto isso aqui foi só um pouquinho só que eu peguei de cada esse aqui que eu peguei mais, né? depois eu vou picar um pouco disso aqui acho que eu vou fazer um pouquinho de granola com um pouquinho de chocolate e aí as crianças gostam e eles comem um pouquinho com as coisas nossa, gente chegou todo mundo cheiroso que cheio de cabelo ai, calma já chegou fui correndo uma banha meu gatão chegou todo cheiroso já chegou comendo minha castanha eita eu achei que você não ia conseguir cortar o cabelo vem cá mostrar o cabelo pessoal ah, você não cortou muito não o Kawan nunca corta muito, gente ele corta um pouco menos que o Adria ai, que lindo cheiroso já tomou banhinho tá cheiroso, neném ah pronto daqui a pouquinho é a hora da festa, né? festinha na verdade é assim, gente a festa da Micaela começa um pouco mais cedo e a do Kawan e do Adria é depois da da Micaela meio que eles dividiram sabe as séries? então dos mais novos a festa começa mais cedo e ai, coração chegou aqui com eles e já saiu correndo porque ele tá indo comprar os materiais pra amanhã pra cimento acho que tem que comprar brita porque amanhã é dia de labuta ali eu acho que acho que eles vão fazer bloco então ele já tá saindo correndo vai lá buscar e voltar pra gente ir lá na escola né, filho? não, coisa não isso aqui é aqui, gente chegou essa pecinha aqui, gente ó da máquina que tava ela arrebentou também velha, né porque essa nossa máquina de café já tem 10 anos, gente que a bichinha tá aí na na lida e assim funcionando muito porque ela realmente aqui em casa funciona muito então coração pediu chegou aí falta montar, né e eu pedi uma outra coisa também que chegou vamos ver se vai ser bom acho que vai eu tava querendo um negócio pra medir aqui né na horta aqui, gente um pH do solo sabe então eu comprei esse negocinho eu tinha comprado um lá nos Estados Unidos mas não sei que rumo tomou eu não sei se não veio na mudança sabe e eu fiquei aqui procurando porque eu falei gente, eu tinha um eu tinha um não achei então deve que não veio, né tava lendo uns uns comentários e aí o pessoal falou que ele é bom funciona porém tem que ter muito cuidado na hora de colocar essa parte de metal aqui no solo tem que colocar com cuidado retirar também com cuidado porque senão você estraga essa peça aqui aqui é uma proteção pra não estragar então pra gente medir aí o pH do solo pra gente tentar cuidar, né melhorzinho das nossas das nossas plantas aqui ele é do medidor digital de pH umidade temperatura sensor de luz medidor digital olha sensor de luz é, ele mede também a luminosidade sabe ele mede umas outras coisas também mas o que eu quero que é pra checar o pH aqui do do solo aqui tem uma bateria tem uma bateria aqui extra ah tá tem uma bateria sensor de luz temperatura umidade e o pH então ele mede tudo isso né bom é isso gente hoje nem consegui compartilhar mais nada com vocês não porque também foi isso que nós fizemos hoje levantei e reguei as plantas corri ali fiz umas coisinhas lá fora mas a intenção era sair com as crianças hoje foi muito foi bom né saímos andamos um pouco quando você fala tipo ir no supermercado eu penso ir no supermercado tipo Bahamas você achou que era supermercado? quando? entramos no mercado central né foi bom o mercado central pra mim é shopping eu só chamo eles de shopping só que o mercado central aqui é bem pequenininho tá gente você entra assim dá uma volta assim apesar que na parte de cima eu não sei mas parecia tinha um barulho lá em cima eu não sei se eles estão ainda mexendo você lembra que nós a gente tava comendo pastel tava um barulhão danado de máquina sabe lá em cima eu acho que eles estão ainda mexendo na parte de cima depois eu quero subir quero dar uma olhada lá em cima nunca fui lá não sei o que que tem lá eu vi um lote de funcionários sentado lá na escadinha o pessoal tava almoçando bom foi isso gente agora nós vamos ajeitar né não vai dar pra filmar nada pra vocês lá da festinha não das crianças não mas vamos lá divertir um pouquinho né filho dançar um pouquinho comer umas comidinhas lá né o que que vai ter de bom lá cachorquete galinhada o que mais? canjica deve ter um pezinho de moleque deve ter um bolinho né quanto que é a galinhada? um prato calma falou sim mamãe ó a galinhada da escola vai ser 15 reais o prato e o cachorquete é quanto? 5 reais 5 reais vamos lá comer umas coisinhas gostosas né bom é isso gente espero que vocês tenham aí um excelente final de semana tá bom beijinho pra vocês tudo de bom obrigado pela companhia mais uma vez tá até o próximo tá tchau 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 Obrigado.